Para a gente que gosta de caminhão, tecnologia é muito importante e faz parte do nosso planeta. Conhecer todas as placas e leis do Código Brasileiro de Trânsito é muito difícil, mas necessário. E hoje as nossas dicas são de aplicativos que vão ajudar você a fazer a prova do DETRAN, com dicas de placas, primeiros socorros e legislação. O aplicativo Placa de Trânsito está disponível para iPhone. Nele você tem os assuntos separados por tema. Mas para o desbloqueio total dos temas, é necessário comprar dentro do aplicativo por R$ 1,99 a sua liberação. Sem a compra, você pode ver as placas de regulamentação, responder as questões do DETRAN e fazer simulados sobre mecânica básica e ainda consultar o Código Brasileiro de Trânsito. O aplicativo é muito bem feito e uma ótima opção para usuários de iPhone. Vale a pena pagar R$ 1,99 para o seu desbloqueio. O simulado CNH está disponível para Android e ajuda você a estudar para a prova teórica do DETRAN em qualquer lugar. São mais de 700 questões para você testar o seu conhecimento. As questões são muito similares com as oficiais da prova. Conforme você vai preenchendo as questões, o resultado vai aparecendo. Caso você erre a resposta, a alternativa correta é apresentada. Esse aplicativo é muito eficiente para testar o seu conhecimento e ver se você está preparado para a prova do DETRAN. Estude as placas de trânsito de forma descontraída com esse aplicativo para Android. Você pode visualizar as placas pela sua categoria ou de forma aleatória. Para testar o seu conhecimento, tem a opção de responder um quiz, onde são apresentadas as placas com 4 opções de respostas. Se você acertar, recebe uma salva de palmas, mas se errar, o som de vaia é tocado e a resposta correta fica em destaque. O design do aplicativo é bem simples, mas muito intuitivo. Não basta apenas saber dirigir, é preciso conhecer as placas e as leis de trânsito. E não se esqueça, dirigir e falar no celular é proibido. E essas foram as nossas dicas de hoje para você poder estudar e passar na prova do DETRAN de uma maneira bem simples, aonde você estiver. Até a próxima!